E, gente, hoje eu acordei às quatro horas da manhã, estava sentindo um desconforto aqui no peito, uma dor estranha, e aí essa dor subia, passava por aqui e atingia o meu maxilar. E assim a gente ficou muito preocupado e resolvemos, então, vir para o hospital para fazer uns exames, né, assim, preocupado com a minha segurança. E aí nós fizemos todos os exames, aparentemente não tem nada, mas o médico acha que é gases, mas por via das dúvidas, ele acha melhor que eu permaneça internado pelo menos 24 horas para ele me observar, para ver o que está acontecendo comigo. E, por causa disso, nós não teremos o programa de hoje, tá, porque eu só vou sair daqui do Hospital Rio Doce, só amanhã, tá bom? Mas a gente vai falando com vocês, o Orlando está aqui comigo, o Anarimão também está aqui, e o meu espírito também, a gente vai avisar ainda daqui a pouquinho, que ele ainda não sabe, né, mas tá tudo bem, tá, tá tudo certo, não tem problema nenhum, é só mesmo o médico que quer me observar, fica preocupado com o meu estado no momento, né. Eu já fiz, já fiz, já tirei sangue, já mediu pressão, já fiz eletro, enfim, nós estamos em frio. E tudo isso para, porque eu me preocupo muito, né, e eu acredito que até a preocupação induz a alguma coisa desse tipo, mas tá tudo joia, tá tudo bem, tá. Não fiquem preocupados, não, nós vamos estar juntos todos os dias, lá no meu, aqui no meu canal, eu quero mandar um grande abraço para vocês, e a gente vai se falando, tá bom? A gente vai dando para vocês aqui, o parecer do que está acontecendo. Eu vou ficar no hospital, só vou sair daqui amanhã, tem que ficar aqui 24 horas, não poderei ficar perto de vocês hoje à noite, no programa da Roda do Sucesso, tá bom, minha gente? Um super abraço para todo mundo, Deus abençoe a tua vida, a tua história, e que você continue compartilhando. Ah, compartilha as nossas músicas, para que mais pessoas possam continuar conhecendo a nossa música, lembre-se, lembre-se, que é por sua causa que as minhas músicas estão chegando no Brasil inteiro, tá. Eu preciso de vocês, preciso de vocês compartilhando, fazendo acontecer, tá bom? Super abraço para todo mundo, e o Orlando vai dando para vocês o parecer do que está acontecendo, tá. Um abraço, viu?